Bom, estou aqui com mais um criador aqui. Boa tarde, qual é o teu nome? Eu sou o Tom, do Criador Fazenda Grande de Jundiaí, São Paulo. Ô Tom, você cria curió? Há quanto tempo você cria? Quantos pássaros você tem? Ó, eu crio faz uns 10 anos e eu tenho uns 25 curió. Destaque pro curió Sagatis, que é a raça do Guga, e o maçai positivo, que é maçai na Bela 450, criação no Capadoça. Só coisa boa? Estamos engateando, nunca nós vamos parar, sempre vamos buscar o melhor. E você, qual é o teu nome? João Vitor, do Criatório Fruto Fiel Cabo Frio, Rio de Janeiro. Pô, bacana. Fala pra mim também, quantos pássaros que você cria, como é que é o teu criatório? Ah, eu crio um ambiente acústico, né, dentro da sala acústica, dentro da caixa acústica, crio no bico, a partir do quinto dia de vida. Tem saído uns pardinhos bons lá. Vamos ver agora aí, pro torneio aí, como vai dar. E com respeito à festa, qual que é a expectativa, como é que vocês estão achando aqui da festa? Ó, essa festa pra mim é a maior do Brasil, né, país de lua, é sensacional. Faz um tempo, por causa da pandemia, nós estávamos sem. Isso daqui é um evento espetacular, cara, se reúne o melhor, os amigos, família, é sempre bom ter isso daqui. Só coisa boa, né? Só coisa boa, graças a Deus. E você? Ah, eu saí lá de Cabo Frio, de 700 quilômetros, pra prestigiar isso aí, que é sensacional. Já é o terceiro que eu venho. Tá feliz, né? Muita coisa. Ficou bacana. Ficou bacana.